Oi, eu sou o Henrique e hoje eu vou gravar Bumbiche, comandante seguimos desembarcar, conseguimos desembarcar. Pra quem não sabe, Bumbiche é do Supercell, a mesma empresa que criou Clash of Clans e Clash Royale. Vamos ver então. Esta será a nossa base de operações contra a ameaça da Guarda Sombria. Eba! Uhul! Não podemos deixar o inimigo nos surpreender. Mas ele sempre vai nos surpreender, né? Vamos construir uma torre de atiradores. Precisamos manter o horizontal e vigilância constante. A torre de atiradores. Colocamos uma esc... Já sei. Eu tenho que colocar ela assim mesmo? Eu queria colocar ela tipo... Nossa, custa zero. Tem isso no... Opa, eu pulei. O Tenente Hanhammer... Hanhammer Man... Na Guarda Sombria. Estas ilhas agora nos pertencem. Esmagaremos sua base insignificante. Insignificante? Espero que o nosso atirador de elite possa deter o ataque. Assistir a luta. Eita! Eita, eita! Que que é isso? Tá vindo um carinho vermelho ali, mano? Atira nele. Boa. Vai matar, vai matar. Não vai. Vai sim. Matou! Então você derrotou meus batidores. Na próxima vez... Não vou jogar limpo. Você não jogou limpo agora, né? Nossa diladora de elite salvou o dia. Dei uma medalha pra ele. Precisamos tomar a iniciativa... E liberar as ilhas vizinhas. E a medalha. Vamos preparar uma equipe de ataque. Coloque fuzileiros em uma lancha de desembarque. Tá, vamos lá. Aqui, colocar fuzileiros. Custa zero. Ai meu Deus, eu pulei de novo pra falar dele. Custa zero. Vamos carregar essa lancha com mais fuzileiros. Fuzileiros. Oh meu Deus. Fuzileiros. Zero segundos. Fuzileiros prontos para enfrentar o inimigo. O que que é isso? Tem que atirar nisso. Atira. Atira mais um. Atira mais um. Ah, não dá. Então coloca eles aqui. E todo mundo aqui. Pra eles atacarem ele. Eita, uma metralhadora. Mata. Tá boa. E já dá pra pegar esse foguetinho de novo. Atira aqui. Casinha. Pronto, vencemos. Muito simples. Muito fácil. Obrigado. Obrigado por expulsar os invasores. Vamos retribuir o favor. Como? Me dando um troféu? Nenhuma baixa. Uhul. Isso. Esse não é troféu? Ótimo. Destruímos a base inimiga. E salvamos os habitantes locais. Vamos voltar para a base principal. Uhul. Comandante, temos que desenvolver esta base e aumentar nossa força. A guarda sombria é perversa. Lutaremos com eles nas praias. E nunca os renderemos. Acho que era isso que ele tinha falado. Opa. O que que é isso? Residência. Serralheria. Vou deixar isso aqui. Não, não. Pera aí. Posicionar bem aqui. Colocar isso aqui. E isso aqui na frente. Aí, boa. Deixa eu ver se é mais alguma coisinha. O que que é isso? Doutor X Mega Crab Event. Tá em inglês. Eu não entendo em inglês. Tá. Agora vamos colocar isso aqui. Não. Aqui. Isso. Ah. Tem outra coisa também. O que que é isso? Radar. Explore mais do arqueológico. Arqueológico. Preciso terminar de fazer esse. Não acredito. Não. Vou colocar isso aqui. Isso aqui aqui. E mover isso aqui pra cá. Ó. Aí, ó. Dá pra colocar esse radar aqui. Meu Deus. Tá muito bom isso aqui. Essa torre de atiradores tem muita coisa. Tá. Enquanto tá fazendo esse negócio aqui, vamos ver. O que a gente consegue fazer por aqui. Vamos ver. Vai logo. Ai, ai. Quando eu terminar esse negócio, eu volto. Voltou. Oi. Não. Não acabou de começar o vídeo, burro. Já construiu os negócios aqui. O depósito de ouro. E o radar. Agora vamos ver o que dá pra fazer. Dá pra melhorar isso. Eu quero melhorar. Demora cinco minutos. Vou melhorar. Tá. E isso aqui? Tá bom. Depois eu vejo isso. Ah, tem guardinhas aqui ainda. Dá pra me fazer uma batalha. Vamos ver. Vamos atacar esse cara. Ó, tem um baú aqui. Cinco diamantes. Obrigado. Vamos observar. Vamos observar. Daí a gente ataca. Olha. Tá bom, tá bom. Acho que nós conseguimos. Se a gente... Cá. Pronto. Jogamos dois negócios na torre dele, o que ajudou bastante, né? Agora vai atacar a torre. Vai atacar a torre, seus burros. Ataca a torre. Aí, pronto. Destruiu a torre sozinho. Ah, esses negócios dão... Essas mudinhas aqui, que dá pra usar o foguete. Usa o foguete aqui. E pum. Eu nem ganhei mudinha. Mano, saiu os caras ali de baixo, velho. Eles moravam embaixo da casa? Pegue todas as pedras supremas. Largue o resto. E vamos sair daqui. Obrigado por nos salvar. Aqueles homens nos prenderam. E levaram nosso ídolo sagrado. Quem? Ah, eu só perdi... Eu perdi um carinha. Obrigado por nos libertar. Aqui estão algumas moedas de ouro para ajudá-lo a lutar com os malvados. Se você liberar outra vila, tenho certeza de que as tribos colaborarão na... Colabora... Colabora... Col... Meu Deus. Eita. É o Ash. Oi, Ash. Ash? Fala comigo, Ash. Ash não gosta de mim. Tá. Quando essa torre aqui terminar de construir, eu volto. Aí, voltou. Melhorou aqui o negócio. Agora eu vou melhorar esse aqui também. E eu queria falar um negócio. Eu vou chamar. Pronto. De diamantei, né? Então, eu queria falar um negócio. Eu vou fazer uma série desse jogo evoluindo desde o começo. Né? Evoluindo desde o começo. E mostrando o progresso de tudo. Igual muitos youtubers. Eita. Igual muitos youtubers de Clash of Clans fazem, né? Começando lá desde o início. Só que dessa vez eu vou fazer no Bumbi. O caranguejo. O caranguejo. Me falaram que tinha um tubarão aqui. Cadê o tubarão? Não sei. Me falaram que tinha um tubarão. Então. Deixa eu só treinar aqui uns fuzileiros. Alterar a tropa. Reforçar aqui. Pronto. Dá pra remover isso? Dá. Tá bom. Eu removo depois. Enquanto... Enquanto... Enquanto terminar esse negócio aqui... Eu volto. Eu volto. Então. Eu vou terminar esse vídeo aqui. E não se esqueça. Vai ter mais... Desse... Desse negócio. O que que é isso? Hum? Tá. Tchau.